Estrela brilha no céu anunciando um novo dia De alegria com pássaros cantando a sinfonia As flores encharcadas de orvalho da matina Que saciam suas redes sonhando com um grande dia E o vento que sopra lentamente e vira brisa O sol que ilumina e traz calor a toda vida que irradia O dia se põe à tarde na colina e entrega o dia Pra lua que descansa pra um novo dia E o mar que é sinônimo de energia Que pros peixes que são mais vida servem de companhia Quem será ou seria que tudo isso fez medida O novo dia é fruto do sonho que um dia viria O mesmo que formou o mundo naquele dia Criou o homem e sua família pra viver em harmonia Para que futuramente essa gente o serviria Como Deus de sua vida sempre crente no novo dia Salve pro rei 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 Estar sempre bem ciente que aqui não tem Outro criador além do teu super-estar O rei coloque em esquecimento o Big Bang A explosão não fez ninguém sem nem se existiu também O que eu sei é que existo e foi ele que fez Me conhece desde o ventre e me fez português Uma negra assim teve dois filhos, enfim De cabelo bicharim, eu nasci exatamente assim Fugo, feijão, não sou pássaro ou avião Minha imagem e semelhança são iguais do Deus eterno E não de um animal irracional Por ter me feito especial Porque comigo é leal Por me tornarem um real Sou, sou, em qualquer lugar que eu for Templo do Senhor Desde os sete mares até o último dos lares Mandando um salve pro rei 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 No princípio criou o universo Criou o Adão e era com lindo gesto Chamou o Adão e disse Adão eu te peço Não coma daquela fruta e Adão fez o inverso Desde o início com o homem ele tem andado Abrindo o olho e nos abençoado Ouvindo a voz de quem sempre quis andar sozinho E viu que não dá Só Não dá Perigo Sem buscar o homem fica perdido Sem saber pra onde correr Sem sentido pra viver Eu digo tem que ter um ser sobrenatural e grego É de lei Isso eu sei Você sabe Salve o rei Cada um de nós tem experiências pra contar De cada luta me outruta Com vitórias que só Deus dá Desde já Convido você pra se aliar E agradecer E viver um novo dia Salve pro rei 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 Se detenar, se detenar Sovipu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.